Apoio cultural, bolsa câncer. Sistema construtivo para a obra de engenharia hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. WGB Seguros. Esta segurança você não pode dispensar. Olá, boa tarde. Muito boa tarde. Começando mais um Telescópio aqui na sua TVI. Hoje, dia 9 de julho. Dia de junho, desculpa. Dia Nacional de Anchieta. Apóstolo do Brasil. E também dia do tenista e dia do porteiro. Eu sou o Fábio Campos. Você vai ficar comigo aqui até as 14 horas no programa Telescópio. Aqui na sua TVI. A TV que fala a língua e mostra a imagem de Itapê. Lembrando que o nosso telefone é o 3527-8099. 3527-8099. E o nosso WhatsApp aqui, para você entrar em contato com a gente. Mandar suas perguntas, fotos, vídeos, sugestões. É 981275467. 981275467. E também estamos com o canal no YouTube. Você vai lá e digita TV Itapê 2. Tudo junto. TV Itapê 2. Tudo junto. E assiste aos nossos vídeos que estão disponibilizados lá no nosso canal do YouTube. E os nossos apoiadores culturais aqui no Telescópio são WGB Seguros. Esta segurança você não pode dispensar. Bolsa Creto, sistema construtivo para obras de engenharia hidrogeotécnica. E plano familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Bom, eu estou com o livro aqui do Rico Ribeiro, O Segredo das Cores. Amanhã a gente vai fazer o sorteio aqui do livro do Rico Ribeiro. Então amanhã o primeiro que telefonar aqui no Telescópio vai ganhar este livro aqui. Para você começar a ler no final de semana. Do artista plástico Rico Ribeiro, O Segredo das Cores. Participe então amanhã aqui do nosso sorteio. Bom, nesta primeira parte do programa eu recebo a diretora e coordenadora do Polo da Universidade Aberta do Brasil, aqui em Tapetininga. A UAB, a Rosângela Nery. Muito boa tarde, bem-vindo aqui ao Telescópio. Boa tarde, Fábio. Todos os telespectadores do Telescópio. É um prazer estar aqui com você. Muito obrigado. Então a gente vai para um rápido intervalo. É coisa de 30 segundos. A gente volta já já aqui no Telescópio. Durante a vida passamos por momentos em que nossas escolhas definirão o nosso futuro. E para cada momento a WGB tem o seguro certo para você. Desde 1986, a WGB traz os mais variados planos e serviços de seguro com as melhores condições do mercado. Além de um atendimento personalizado, pensando na satisfação dos seus clientes. Mas antes de fazer um seguro, fale com a gente. WGB Seguros. Esta segurança você não pode dispensar. Estamos de volta aqui com o Telescópio. E vou passar mais uma vez o telefone para você entrar em contato com a gente e participar ao vivo. Aqui a TVI é a única emissora de televisão de Tapetininga onde o telespectador pode ligar e participar ao vivo. Olha aí o telefone 3527-8099. 3527-8099. Ou por WhatsApp 981-27-5467. 981-27-5467. Lembrando, os nossos apoiadores são WGB Seguros. Esta segurança você não pode dispensar. Bolsa Creto. Sistema construtivo para obras de engenharia hidrogeotécnica. E plano familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Bom, como já disse aqui, estou com a Rosângela Nery, ela que é diretora aqui da Universidade Aberta do Brasil. Quantos anos que a Universidade Aberta está aqui instalada em Tapetininga, Rosângela? Então, a construção do prédio que é toda da prefeitura, né, iniciou em 2006. E o funcionamento da UAB iniciou em 2007. Então, nós já vamos completar o ano que vem 10 anos de UAB. Bastante formando já. Muitos formandos, né, nesses longos 10 anos, 9 anos, né, agora, muitas, muitos alunos passaram, não só do município de Tapetininga, mas de toda a região sudoeste, até fora do estado de São Paulo. A gente já teve alunos que vieram de fora. E para explicar melhor para os telespectadores, é um curso à distância, mas também é presencial, né? É, na verdade, vamos entender assim. O governo federal, ele sempre teve a vontade de levar os cursos das universidades para todo o Brasil. Então, ele criou uma coordenadoria, e essa coordenadoria, então, ela levou polos para alguns municípios de todo o Brasil. E Tapetininga foi contemplada com um polo, aonde esse polo recebe todas as universidades federais, né? Então, nós temos aqui, o polo é semipresencial, mas o curso é à distância. Por que o polo é semipresencial? Porque ele recebe, vez em quando, o professor, mas o curso é totalmente à distância, tá? Então, nós temos muitas universidades parceiras, muitas universidades federais, né? Do governo, que iniciou-se com o projeto do governo federal. Governo federal, parceria com a... Com as universidades federais. Com as universidades e a prefeitura também. Então, para que a gente possa ter um polo no nosso município, a prefeitura precisa ter uma contrapartida. Terreno. Isso, a Itapetininga, então, adotou por ter um terreno próprio, um prédio próprio, com instalações próprias. Mas a gente sabe que nesse mundão aqui afora, aí pelo Brasil, existem municípios que abriram uma sala, dentro de uma escola estadual, por exemplo. Então, quando eles precisam de laboratório de informática, eles vão para uma outra escola. Quando eles precisam de um laboratório de química, física, biologia, eles emprestam de uma outra escola. E Itapetininga, não. Itapetininga adotou a UAB como com prédio próprio e instalações próprias, né? Inclusive, eu trouxe aí um vídeo, na época que estava o projeto, não estava pronto o prédio ainda. Mas tem todo o projeto feito em 3D. O Rafael vai colocando para a gente, a gente vai conversando. É bem interessante e ficou muito parecido mesmo, né? Como impressiona esses projetos modernos que tem hoje em 3D, né? Olha lá, ele vai passando, a gente pode ir comentando. Isso aí foi em 2000 e... É, foi em 2006 que iniciaram a construção. Em 2007, a gente já estava com funcionamento aí, com vários cursos, né? E quais cursos que começaram? Então, nós começamos com cursos de pós-graduação, gestão em saúde, gestão pública e cursos em literatura, desculpa, cursos de licenciatura, né? E muitos desses cursos continuam. Por exemplo, um curso que ficou muito em voga no começo foi a tecnologia em produção sucro-alcooleira. Ah, eu lembro. Foi um dos pioneiros aqui na cidade, né? Que a gente... O município entendeu que era um curso, embora de tecnologia, não é de graduação, né? Esse curso, ele seria ideal para a nossa região. Então, ele é um curso que até hoje a gente tem. Inclusive, eu estava vendo, até falei uma reportagem aqui, que a usina Vista Alegre, né? Ela contratou mais de 700 pessoas. Então, ainda tem uma demanda muito grande, né? Para essa área. Então, Fábio, inclusive a UAB, ela precisa do apoio das grandes empresas, das indústrias, fábricas, para que a gente tenha essa demanda e vá, então, buscar, vá a campo buscar os cursos, né? Porque o interesse... A UAB, ela foi criada para atender a área da educação. Então, por isso é que nós temos pedagogia, artes visuais, biologia, geografia, para atender esse professor que precisa ser licenciado para poder dar aula. Porém, é um polo de educação. Então, conforme a nossa necessidade da indústria, agronegócio, comércio, enfim, a gente vai atrás de cursos, como é, por exemplo, a produção sucro-alcooleira. Como é, por exemplo, a administração que a gente tem, educação musical, engenharia ambiental e muitos outros cursos que passaram, né? E que a gente ainda, hoje, a gente precisa correr atrás para as novas ofertas e cursos. Que o Ministério da Educação, ele não ofereceu aos polos do Brasil, nesses últimos três anos, novas ofertas e cursos. Devido à crise, afetou bastante? Devido à crise, por quê? Porque a UAB, ela recebe o tutor, que é presencial aqui, que acompanha os cursos, e ele tem uma bolsa, ele recebe uma bolsa para prestar esse serviço. O professor, algumas universidades, elas têm o professor virtual e outras têm o professor presencial. Mas não é que ele vem sempre, ele vem em algumas situações que ele, que requer. Então, essa bolsa, não teve uma ampliação de bolsa, por isso não teve ampliação de cursos. Então, o governo se manteve só nos cursos que a gente tem. Para todos os polos, não houve novas ofertas. E para cada curso, o número de alunos que fazem esses cursos, varia muito? É, normalmente é assim. A universidade, ela entra em contato com os polos e ela diz, Olha, nós estamos oferecendo o curso tal e tantas vagas. Vocês têm interesse? Isso era, logo no começo da organização dos polos UABs, era assim. Eram tantos cursos que, às vezes, tinha polo no Brasil aí que falava, Olha, agora, nesse momento, eu não tenho nem espaço físico. Era assim. Chegou a... Nesse ponto. Nesse ponto. Mas, então, a estrutura é essa. A universidade liga, informando, olha, nós temos um curso para oferecer, para tantas vagas. Por exemplo, agora tem o curso de engenharia da produção e da computação. Vão abrir mais? Então, esses dois cursos, eles estão sempre, todos os cursos que vêm para o polo UAB, eles estão ligados ao Ministério da Educação, a CAPES, que é a Coordenadoria de Pessoal à Distância. Só que esses cursos, eles estão vindo pela Universidade Virtual do Estado de São Paulo, que é a Univesp. Não é um curso de universidades federais. Ah, tá. Então, o que aconteceu? Quando, a pedido do prefeito Irã, que eu assumi a UAB, a gente entendeu que aquele espaço físico precisava ser usado. E é um espaço maravilhoso, como a gente pôde ver aí, né? Depois eu te vou mostrar as fotos também. Então, com a demanda escassa, a gente foi atrás de cursos pelo governo estadual também, que ele oferece através da Univesp. E foi que a gente conseguiu esses dois cursos, que vão iniciar agora em agosto, na primeira semana de agosto, para a nossa alegria aqui do município, né? Que bom, graças a Deus. E quantas vagas? São 54 vagas para cada engenharia. No total, 108 vagas, né? Bastante, é bom, né? Então, é um número considerável, né? A princípio, e olha, só para vocês saberem, aqui o município de Itapetininga, ele está no mesmo patamar de São José do Rio Preto, porque foi esse município e Itapetininga que recebeu dois cursos com esse número de vagas. Os outros receberam menos vagas. Então, por que a Universidade Virtual ofereceu esse número de vagas para nós e dois cursos já de imediato? Primeiro, porque ela já recebeu um histórico nosso, contando da região, da necessidade, né? De toda a nossa vontade de fazer com que as indústrias, as fábricas venham para essa região aqui. Por isso, os cursos de engenharia. E segundo, porque o Polo, o AB, o prédio do Polo, ele sempre recebeu avaliação A. De apto, todas as avaliações feitas pelo Ministério da Educação, ele sempre recebeu a nota máxima. Então, a Univesp foi buscar essas informações. Então, não teve dúvidas. Foi essa a nossa alegria quando a gente foi buscar com eles, né? Os novos cursos. Eles nos falaram, olha, sem dúvida a gente vai encaminhar para vocês, porque Itapetininga tem um polo maravilhoso, um prédio perfeito para atender as nossas necessidades aqui. O curso de engenharia da produção, o que faz o engenheiro de produção? Então, ele trabalha diretamente nas fábricas, nas indústrias, né? Ele mexe com toda a produção, ele vai tomar conta lá de uma sessão enorme, né? Uma responsabilidade grande. E a engenharia de computação é a mesma coisa, né? Ele vai criar sites, ele vai mexer com essa parte que hoje é o que está em voga, né? É, com certeza. É, a engenharia de produção, ela está mais ligada às indústrias, às grandes indústrias, né? Ele vai desenvolver, por exemplo, um projeto, uma parte de engenharia, uma produção. Sim, sim, sim. Ele vai ser um engenheiro nessa área aí, então ele vai ter a licenciatura de cinco anos, né, Fábio? Cinco anos. Cinco anos. Então, vamos pensar que até um tempo atrás a gente tinha que sair de Itapetininga e fazer curso de engenharia de produção, engenharia da computação, fora daqui. E é gratuito? Completamente gratuito, inclusive com todo o acervo literário oferecido pela Univesp. O aluno, normalmente, quando é bom aluno, ele procura ter o acervo literário dele, né? Sim. Mas ele não precisa se preocupar, o AB vai ter todo o material para suprir a necessidade dele durante o curso. E assim, graças a Deus estão surgindo novas empresas aqui, novas indústrias, então é um curso bem adequado. E da computação, nem se fala. Nem se fala, é. Qualquer cidade aí, por menor que seja, precisa ter um engenheiro de computação, né? Então, Fábio, porque assim, quando a gente ouve falar, ah, o prefeito está trazendo uma indústria, uma fábrica nova, o que a gente sabe é que a mão de obra que ele precisa, especializada, muitas vezes ele não acha aqui. Por quê? Porque o nosso cidadão Itapetiningano, ele não tem essa, ele não conseguiu ter essa formação, né? Então, é isso que a gente está buscando nessa administração. Cursos na área de licenciatura, para que as indústrias que venham a se instalar agora no nosso município e região, possam fazer uso realmente do nosso povo, né? Com cursos superiores, né? E as vagas já estão... Então, as vagas iniciaram, as inscrições iniciaram no dia 20, desculpa, no dia 23 de maio, e vão encerrar dia 13 de junho. 13 de junho. É, e eles colocam hora, viu, Fábio? Eles são muito severos, assim, em toda a organização de tudo isso, a Univesp coloca a hora. É até as 15 horas do dia 13 de junho. E é pelo site? Pelo site, é www.univesp.br barra vestibular. Nesse site, ele vai receber todas as informações para ele fazer a inscrição. Ele vai conhecer os cursos, ele vai saber o que é a Universidade Virtual do Estado de São Paulo. E para ele efetivar a inscrição, ele tem que entrar no site www.nossorumo.org.br. Lá vai ter as informações ou é só a inscrição? Não. Nesse último, Nosso Rumo, ele vai fazer a inscrição. Essa é a empresa, né? Que vai fazer a inscrição e vai aplicar as provas, que é um vestibular próprio da Univesp. Se o pessoal da produção puder colocar o site, só para a gente ver como é que é, o segundo. www.nossorumo.org.br www.nossorumo.org.br Então o pessoal vai colocar lá, depois a gente mostra como é que é o site. E outros cursos já estão sendo estudados, pra vir pra cá. O pessoal rapidíssimo, a gente já conversa ali, já está aqui o site. Isso, isso mesmo. O nosso rumo, ele vai mostrar pra gente. Daí ele vai ali no concurso? Não, né? Concursos. Processo seletivo, né? O processo seletivo. Isso, vestibular, ele vai fazer a inscrição, daí ele vai já ter todas as informações. Tem uma taxa de inscrição de R$ 67,90. E é um site que tem também concursos públicos? Isso. Informações ao candidato? Isso. É um site do governo federal esse? Não. É do governo, né? É do governo, né? Ok, ó, esse é o site aí pra você entrar. E o curso, é quanto que é o valor? R$ 67,90. Então, e lá no site da Univesp, inclusive, eles montaram, assim, alguns questionamentos mais comuns, as dúvidas mais comuns. Então, está em forma de pergunta e resposta. É muito interessante também o candidato buscar. E vocês têm já o número de pessoas que já fizeram a inscrição ou não é com vocês isso aí? Não, não é com a gente aqui. A gente só está divulgando e tirando dúvidas. Inclusive, se algum candidato tiver com alguma dificuldade em fazer a inscrição, às vezes problema na internet, alguma coisa ou até falta de internet, ele pode ir ao polo, a gente está disponibilizando os computadores, ele pode fazer lá a inscrição, a gente imprime boleto pra ele. O polo é do município. O município. Também, onde que a pessoa pode acessar também, né, que eu estava vendo esses dias, pode acessar a internet, na biblioteca municipal, na Calçada, também tem acesso. Lá vai ter mais contato. É, porque a gente já tem os funcionários, a gente já recebeu um treino, né, pra poder facilitar qualquer dúvida que eles tiverem, a gente está à disposição deles. E o que a gente não souber, é óbvio que a gente liga imediatamente e tira dúvidas. Mas quanto às inscrições que você me perguntou, como elas são online, né, então todas as informações ainda estão lá no site Nosso Rumo e diretamente com a Univesp. A hora que encerrarem as inscrições, né, no momento que eles encerram as inscrições, aí eles vão passar pra nós as orientações pra efetivação do vestibular, que vai ser no dia 26 de junho. Então, é muito corrido, né, então... E tem um horário que você falou, né, pra encerrar. É até as 15 horas no dia 13 de junho. 13 é segunda-feira. Isso, isso. Então, é importante também, Fábio, explicar o seguinte. Se o candidato, ele faz a inscrição faltando alguns minutos pras 15 horas, ele não vai conseguir efetivar a inscrição. Por quê? Porque 15 horas encerra, a gente já não consegue mais entrar no site. E aí, como é que ele vai efetivar o pagamento? Então, é importante que tudo isso aconteça bem num tempo, num prazo acessível, pra que a empresa receba o pagamento da inscrição, né? Daí ele imprime. Isso, e vai pro banco pagar. Então, quer dizer que não dá pra fazer 15 minutos antes das 15 horas. O brasileiro tem essa mania. Ele não pode esquecer dessa taxa de inscrição aí, né? E pra garantir o futuro, né? E são bastante vagas. Então, Fábio, e o que é mais interessante e importante os nossos futuros alunos saberem aí, e os candidatos e os interessados, é o seguinte. Esse curso, ele tem dois anos, porque toda engenharia, ela tem um ano, dois anos de base, base, né? É um ano básico deles. Então, nesses dois anos, eles vão escolher um dia na semana pra ir até o polo. Então, ou pode ser segundas à noite, quartas à noite ou sábado até meio-dia. Depois, os últimos três anos, como daí eles vão optar pela especialização ou computação ou produção, aí é um novo módulo que eles vão receber, um novo módulo de aulas. Mas sempre assim, compatível com o horário de trabalho. Isso que é importante, né? Ele não vai deixar, o aluno não vai deixar de trabalhar pra fazer a faculdade. Muitos dos nossos candidatos, que a gente tá conversando e tem acesso, eles trabalham. Então, é isso que impulsionou os nossos candidatos a fazer a inscrição, que ele não vai deixar de trabalhar. Ele vai poder escolher um desses períodos pra ir até o polo e receber as orientações, apresentar as atividades. Eu tinha perguntado pra você, antes de colocar o site, se há possibilidades de novos cursos esse ano ou, por enquanto, já tá certo? Então, nós estamos batalhando. Inclusive, a Univesp, nós estamos conversando com ela também, só que é tudo por etapas, né, Fábio? É burocrático. A gente conquistou, conquistou a Univesp. A Univesp, inclusive, já tinha sido feito um trabalho com a administração anterior pra que a Univesp viesse, né, também fazer parceria com a UAB, mas naquele momento não foi possível. E agora a gente foi lá e eles se interessaram e, então, eles estão com a gente esse ano, a partir desse ano, em parceria. Então, nós vamos assim, por partes. A gente vai terminar essas inscrições, nós vamos ter a aula inaugural, nós vamos iniciar as aulas, aí nós já vamos voltar a conversar com eles de novo, pra ver outros cursos, né, principalmente pedagogia, que é um curso muito, muito pedido por muita gente aí. Inclusive, a quinta pequenininha, as faculdades fecharam, os cursos fecharam de pedagogia. E, inclusive, veio um palestrante, o professor Micione, que é superintendente do SESI, que veio dar uma palestra aqui na Peixoto do Mídio, que tá comentando com a falta de professores capacitados pro SESI, por exemplo. Então, eles vão criar uma universidade, mas daí vão formar professores pra trabalhar pro SESI, não vai... Especificamente lá. Especificamente lá. Então, o que a gente também tá fazendo agora é um pedido, inclusive pras universidades federais, pra oferecer novos cursos, novas vagas de biologia, geografia, porque a demanda é muito grande, né, as escolas precisam desses professores com licenciatura nessas áreas pra ministrar as aulas, né? E eles não têm como sair da cidade pra fazer esse curso. Então, a gente... Eles esperam que o Polo UAB receba novas ofertas. É isso que a gente tá buscando também na área da educação. Pedagogia, biologia, geografia, física, química. Nós estamos buscando. Infelizmente, com salários baixos dos professores, principalmente aqui, né, que a gente está no estado de São Paulo, salários baixíssimos, não tem mais o incentivo da pessoa a fazer a... Seguir a carreira do professor. Então, acaba faltando o professor, né? É, mas tem, viu, Fábio? Tem muito idealista, né? A gente conhece muita gente com ideal, que abraça a educação por amor mesmo, né? Por amor, porque... Por amor. É. E a gente sabe disso. Tem muita gente com ideal aí pra... Que acredita que o Brasil vai pra frente com a educação, né? Nós aqui de Itapetininga, como eu falei pra você anteriormente, a gente precisa capacitar, a gente precisa dar mão de obra com condições pra esse cidadão, pra ele conseguir conquistar um emprego de qualidade, né? Que ele não fique só na mão de obra simples ali, que ele consiga conquistar chefe de sessão num patamar melhor, né? É o que a gente precisa e espera, né? Inclusive, ontem, ontem foi inaugurada a sala do empreendedor na Secretaria de Trabalho, de Desenvolvimento, Agricultura, né? Aqui de Itapetininga, e um dos representantes de uma empresa grande aqui da cidade, ele falou, olha, gente, eu preciso trazer de fora mão de obra. Eu não tenho... Eu tenho engenheiro mecânico, engenheiro de produção, eu não consigo achar aqui. Se puder falar em empresa, não tem problema. Então, você vê? Aí, e o que que ele falou? E o meu interesse é daqui, da terra. Eu quero daqui, pessoas daqui. Então, aí foi muito gratificante passar pra ele, né? Olha, então, nós já estamos no caminho certo. A gente já tem dois cursos de engenharia e o Instituto Federal tá tendo curso, vai ter o ano que vem curso em mecânica. E também Itapetininga tem os cursos que são excelentes, são duas E-Tec. Ah, E-Tec, Spatec, isso. Acaba se... O Instituto Federal, então, quanta conquista a gente já teve, né? O que a gente precisa é manter bons cursos, manter novas ofertas, né? Que é o que a gente tá buscando agora pela UAB. E assim, Fábio, só lembrando que o polo, o polo UAB, ele, claro que ele foi construído, ele foi, ele tem toda a adequação conforme as necessidades dos cursos que as universidades federais nos oferecem, né? Então, quando nós recebemos a oferta do curso de biologia, imediatamente a administração montou um laboratório de biologia. É maravilhoso o laboratório. O laboratório de química, artes visuais, apareceu aí, é um espaço maravilhoso para as artes visuais. Educação musical, a gente tem lá inúmeros instrumentos musicais. Então, mas é assim, o polo não é restrito às universidades federais. O polo é um polo de educação do município. Ele foi construído pela prefeitura e, então, por isso a gente fica muito à vontade em buscar cursos, por exemplo, agora com a Univesp, que é do governo do estado, e com outras agora universidades estaduais, que é a nossa intenção agora. A intenção do prefeito Irã é trazer cursos do governo do estado. Sim. Então, e assim, se nós temos, assim, alguns projetos aqui mesmo, em parceria com o Fundo Social, para a gente poder utilizar as três salas de computação, os três laboratórios de computação que nós temos lá. Então, quer dizer, a gente pode oferecer cursos aqui no município também, para, somente para nós, porque ali a gente tem que entender que ali é um polo de educação do município. Então, se de repente a Secretaria de Educação ou qualquer outra secretaria, né, desde que gratuito, tem interesse em trazer um curso de formação de professor, formação para os funcionários, aquele polo é nosso. Ele tem que ser usado por nós. Entendi. Muito bom. A gente volta já já. A gente está conversando aqui com a Rosângela Nery, diretora da UAB, Universidade Aberta do Brasil, aqui de Itapitininga, do Polo, aqui de Itapitininga. Não sai daí, a gente volta já já. As empresas a seguir apoiam culturalmente a TVI. Durante a vida passamos por momentos em que nossas escolhas definirão o nosso futuro. E para cada momento, a WGB tem o seguro certo para você. Desde 1986, a WGB traz os mais variados planos e serviços de seguro com as melhores condições do mercado. Além de um atendimento personalizado, pensando na satisfação dos seus clientes. Antes de fazer um seguro, fale com a gente. WGB Seguros. Esta segurança você não pode dispensar. Vestibular Unificado, sua faculdade. Em todas as regiões do Brasil. Aproveite bolsas de até 100%. Prova 11 de junho. Garanta seu futuro. Sua faculdade é aqui. Entre na guerra contra o Aedes aegypti. Ele é o causador da dengue e da encefalia. O mosquito poderá estar na sua casa ou no seu quintal. Gestantes devem se precaver usando continuamente roupas de proteção ou repelentes específicos. Não dê tréguas. Vamos combater e vencer o Aedes aegypti e o Zika vírus. Se o agente sanitário bater em sua casa, dê-lhe as boas-vindas e ajude-o no combate ao mosquito e suas larvas. Colaboração Grupão. Clube Recreativo Itapetiringano. Lazer. Diversão. Piscinas. Academia. Eventos sociais. Amplo espaço. Venha fazer parte desta sociedade. Campanha Sem Joia Clube Recreativo. 100 anos de tradição. Informações 3271-0241. Fala, estou com o bebinho aqui do Magno Crucial. Eu tenho uma novidade para vocês, hein? Fala, rapaziada. Tudo bem? É, só para comunicar a todos aí que dia 6, para começar a Copa TV, espero que todo mundo participe. Vai ser campeonato da hora. Valeu, tamo junto. Até mais. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrin que seja uma empresa amiga da criança. Apoio a CESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. A Cantina Castela Mare traz para você a novidade da temporada, o Dinner Espetiale 2016. Reserve já uma mesa para você e sua família. Não deixe de aproveitar. Cantina Castela Mare e Tapetininga. TWR Contabilidade. Mais de 40 anos de experiência. Profissionais experientes. Treinados continuamente. Utilizando dos mais novos recursos oferecidos pela informática. Contando com assessoria de conceituadas empresas de consultorias nacionais. Atendimento direto e pessoal. Sinônimo de qualidade. Quando o assunto é seu dinheiro. Atuação na área fiscal, contábil e trabalhista. Abertura e encerramento de empresas. Imposto de renda de pessoa física e jurídica. Declaração do imposto sobre a propriedade territorial rural. ITR-TWR Contabilidade. Vila Rosa Restaurante Rotisserie. Aberto todos os dias para almoço. Com serviço de marmitex e um self-service com 20 tipos de saladas e pratos quentes. Massas artesanais. Pratos típicos da culinária brasileira. E vários tipos de assados às finais de semana. Espaço para seu evento empresarial. Ou com amigos e familiares para o jantar. Com várias opções de cardápios. Vila Rosa Restaurante Rotisserie. Boa Quintino Bocaiúva 929. Centro Itapetininga. 3272-5430. Belezaria. Nós sempre damos um jeitinho. Estamos de volta com o telescópio. E daqui a pouco, na segunda parte do programa, a gente vai receber aqui o pessoal da APAI, da diretoria da APAI. E também tem o quadro Educando com a psicopedagoga Silmara Pedade, logo mais. E estou conversando aqui com a Rosângela Nery. Ela que é diretora da UAB e coordenadora do Polo. É isso? É diretora, coordenadora? É, o meu cargo, eu sou funcionária pública há 29 anos. Na área da educação? Na área da educação. Sempre na Secretaria da Educação. Eu ingressei como professora. Aí eu fiz o concurso de diretora. Então, eu sou diretora de escola. E eu assumi um cargo em comissão, na Secretaria da Educação. Então, esse cargo me favoreceu ir até a UAB, trabalhar na UAB. Mas eu coordeno o polo. A coordenação é minha. E o cargo que eu tenho é de direção. Entendi. O pessoal pensa, né? Acontece muito, é curso à distância, online, mas é super puxado. Então, Fábio, realmente, por ser assim uma modalidade nova de ensino, que é nova ainda, né? As pessoas, elas acham, ah, eu não vou ter o professor presencial. Imagina, como é que eu vou estudar? Olha, Fábio, eu estou lá e eu posso dizer para você que não é fácil. Os alunos penam e penam muito. Se não tiver uma disciplina, um acompanhamento... Porque ele tem todas as orientações que vêm das universidades, do coordenador, do polo, da universidade, vêm do professor e ele tem que executar aquela tarefa. As dúvidas dele, ele entra online, ele conversa com o professor, mas ele tem que fazer o trabalho dele ali. Então, ele tem que ser muito, muito organizado, muito disciplinado, né? Senão, ele atrasa nas atividades, são inúmeras atividades, porque a gente acompanha no polo. Tudo que chega na plataforma para o aluno, nós temos o acompanhamento lá. Então, nós, por quê? Porque nós temos que preparar o ambiente. Por exemplo, sábado e domingo, que a vida da UAB é nos finais de semana, né? Que os alunos vão para lá. Então, no sábado, eu vou receber, por exemplo, os alunos de pedagogia, que eles vão ter uma prova, uma avaliação, uma atividade e tal, ou até um seminário. Então, nós temos que preparar a sala, nós temos que perguntar para o tutor o que é que o professor virtual solicitou de material. Então, é um trabalho muito grande que a gente faz lá para preparar o ambiente e favorecer um bom estudo para esse aluno. mas ele tem que fazer a parte dele na casa. Daí ele tem um registro acadêmico, uma senha? Sim, sim. Ele entra pela plataforma, sim, ele conversa com os professores. Nós temos videoconferência, né? Porque os TCCs são realizados aqui, então, muitas vezes, pela videoconferência. É muito lindo, é muito lindo. E é bom frisar que é um curso do governo federal, do governo estadual. Então, é similar aos cursos presidenciais. Tanto quanto. Não vejo diferença nenhuma. É um curso de qualidade, todos os cursos. Bom, tem umas fotos aí que o Rafael vai passando para a gente, lá do polo do prédio, que eu separei aqui, tem umas fotos também de alunos. Fica a localização muito boa. Fica na Avenida Ciro de Albuquerque, é bem na entrada, é caminho, acesso perfeito, né? Para os alunos de fora. Essa é uma foto panorâmica. Esse fotógrafo é craque, Fábio Barros, que tem umas fotos lindas. Vou trazer ele aqui qualquer dia. Ele fez uma panorâmica lá. Inclusive, Fábio, essa fachada agora, a gente, a Secretaria de Educação, até quero agradecer aqui a Eliana, a Secretária de Educação, que é parceira, muito parceira. Eu sei que ela tem infinitas dificuldades e a educação é muito complexa. Mas ela sempre está me ajudando lá e tudo que eu peço. E a gente já comprou as tintas, nós vamos pintar agora, vamos fazer uma pintura geral que está precisando. Então, é via Secretaria de Educação. Só volto um pouquinho, Rafael. Você faz também campanha do agasalho. Vocês estão fazendo a campanha? É, a gente tem também recolhido, colaborado com o Fundo Social. Só que, como a gente tem alunos só aos finais de semana e alunos de fora, é mais complicado, porque eles já ajudam também no município deles, né? Eles também. Mas está lá a campanha também. Sim, também, claro, claro. Vamos lá, tem mais fotos. A próxima, essa aí, essa aí está linda, essa foto, né? É. Então, e agora a gente também está com um projeto de revitalização. Tem o Espaço Verde no Polo que a gente está com... Já fez um plantio de mais de 100 mudas de árvores nativas aqui da nossa região. Tudo em parceria com os alunos e biologia. É, tem a ver, né? Tem, é tudo a ver. O Espaço também, né, para parar o carro. Sim. O funcionamento. É uma estrutura ótima, né? Podemos passar. Vamos para a próxima. Aí, né? Esse é um dos laboratórios de informática que a gente tem. Inclusive, agradecer o prefeito Irã, que logo que eu entrei, eu me deparei com uma situação que, é claro, né, os computadores hoje, hoje a tecnologia, de hoje para amanhã nós já estamos com o celular, né, vencido e computadores. E imagine uma universidade que requer de muitos computadores. Então, eu cheguei e falei para ele, prefeito, precisamos comprar novos computadores. E, sem problema nenhum, imediatamente a secretária apoiou, assinou, ele também. Hoje nós estamos com 30 novos computadores num dos laboratórios. E nós recebemos também, em parceria com o Ministério da Educação, porque o Polo tem sempre avaliação aprovada, nós recebemos 30 novos computadores deles também. Ótimo. Aí o corredor também é um curso. Então, quer dizer, é difícil, né, Fábio, a gente dizer que nós entramos com poucos cursos, né, e a gente já está preparando a casa, que é dever, né. É porque isso é educação mesmo, a cidade, o país. E a gente não pode parar, a gente tem que preparar a casa para receber os visitantes. Então, nós estamos pintando, nós estamos fazendo a manutenção do prédio, a aquisição dos computadores foi muito importante. E o laboratório também, né, o microscópio. Então, nós temos laboratório de química, de biologia. A foto do G1, podemos passar. Inclusive, na semana passada... Aquela maquete, né, não é maquete, desculpa, é o projeto gráfico. Deixa eu cair a foto. Inclusive, na semana passada, nós tivemos a grata presença lá dos alunos da escola Ernestina Loureiro Miranda, que foi coordenada pelos alunos de biologia da UNB, Universidade de Brasília. Então, eles fazem o curso aqui com a gente, pela Universidade de Brasília. E eles receberam esses alunos. Os alunos puderam fazer uso do laboratório, conhecer partes de uma planta e também fazer o plantio das mudas, né, no projeto da revitalização do polo. Então, quer dizer, o polo é como eu falei para você anteriormente, o polo é um polo de educação municipal. Então... Tem mais foto, acabou. As escolas estão à disposição, se precisarem ir lá... A vontade, né? Fazer uso. Olha lá, esses são os novos computadores que vieram do Mac. Todos amarelinhos, bonitos. Lindos. Diferente, né? É. Atrativos. É a entrada aí, né? A entrada da... A entrada, nós temos ali a guarita com guarda, 24 horas. O endereço, para quem vem lá de outras cidades, aí os alunos que... Isso. Tem-se algum sábado, eles falaram que é mais movimentado. Ah, sim, é. Então, lembrando o endereço... Avenida Ciro de Albuquerque, que é a estrada que vai para a Lambari. Para a Lambari, é a mesma que vai para a Tatuí também. Isso, isso. Ok. O telefone de lá, 3273-4590. 3273? 4590. Dizer que nós estamos lá à disposição de todas as escolas. Nos procurem, se vocês quiserem fazer alguma aula prática. A gente tem muita satisfação em recebê-los, para todos conhecerem o espaço. E pedir que os interessados nos cursos de engenharia, não só aqui de Itapetininga, mas de toda a região, que façam rapidamente as suas inscrições. Porque o mais importante é a gente mostrar que nossa região tem interesse. Nós temos condições e agora os alunos têm que, os interessados têm que buscar. E quanto mais interessados, fica mais fácil da gente trazer mais oferta de vagas, né, Fábio? Eu tenho certeza disso. Ok. Muito obrigado. Aí, sucesso aí na empreitada. E estamos à disposição aqui. Quando tiver algum evento, alguma coisa, a gente faz matéria lá. Estamos à inteira disposição aqui. Muito obrigado. Então, eu agradeço a oportunidade que você está me dando. Obrigado, agradeço em nome dos funcionários da UAB, que batalham diariamente lá, em finais de semana também. E quero agradecer aqui ao prefeito Irã pelo apoio que ele está nos dando lá, a secretária da Educação. E agradecer a todos os telespectadores que nos ouviram e nos ajudem a divulgar esse presente que Itapetininga recebeu, esses dois cursos. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco tem o pessoal da PAI, da diretoria da PAI, que vai conversar aqui com a gente. E também tem o quadro Educando com a psicopedagoga Silmara Pedate. Não sai daí, que volta já já. Fábio. As empresas a seguir apoiam culturalmente a TVI. Durante a vida passamos por momentos em que nossas escolhas definirão o nosso futuro. E para cada momento a WGB tem o seguro certo para você. Desde 1986, a WGB traz os mais variados planos e serviços de seguro com as melhores condições do mercado. Além de um atendimento personalizado, pensando na satisfação dos seus clientes. Antes de fazer um seguro, fale com a gente. WGB Seguros. Esta segurança você não pode dispensar. A Cantina Castellamari traz para você a novidade da temporada. O Dinner Espetiale 2016. Reserve já uma mesa para você e sua família. Não deixe de aproveitar. Cantina Castellamari e Tapetininga. Vestibular Unificado Sua Faculdade. Em todas as regiões do Brasil. Aproveite bolsas de até 100%. Prova 11 de junho. Garanta seu futuro. Sua faculdade é aqui. Fala, com o conhequinho aqui do Magno Crucial. Eu tenho uma novidade para vocês, hein? Fala, rapaziada. Tudo bem? Só para comunicar a todos aí que dia 6, para começar a Copa TV. Espero que todo mundo participe. Vai ser campeonato da hora. Valeu, tamo junto. Até mais. Entre na guerra contra o Aedes aegypti. Ele é o causador da dengue e da encefalia. O mosquito poderá estar na sua casa ou no seu quintal. Gestantes devem se precaver usando continuamente roupas de proteção ou repelentes específicos. Não dê tréguas. Vamos combater e vencer o Aedes aegypti e o zikavírus. Se o agente sanitário bater em sua casa, dê-lhe as boas-vindas e ajude-o no combate ao mosquito e suas larvas. Colaboração Grupão. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrin que seja uma empresa amiga da criança. Apoio a CESP. Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Vila Rosa Restaurante Rotisserri. Aberto todos os dias para almoço. Com serviço de marmitex e um self-service com 20 tipos de saladas e pratos quentes. Massas artesanais, pratos típicos da culinária brasileira e vários tipos de assados às finais de semana. Espaço para seu evento empresarial ou com amigos e familiares para o jantar. Com várias opções de cardápios. Estamos de volta aqui com o telescópio. Agora são 13 horas e 20 minutos. Lembrando do nosso telefone para você fazer perguntas aqui para a gente. É o 3527-8099. 3527-8099. E temos também o WhatsApp para você mandar as suas perguntas, suas fotos, seus vídeos pelo WhatsApp. O telefone é 981275467. 981275467. E depois você pode assistir aos programas no nosso canal no YouTube. TV Itapê 2. Está aí na telinha aí. O Rafael colocou para a gente já. TV Itapê 2, nosso canal no YouTube. E as empresas que apoiam aqui o telescópio são WGB Seguros. Esta segurança você não pode dispensar. Bolsa Creto. Sistema construtivo para obras de engenharia hidrogeotécnica. E plano familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Mas para o final do programa eu passo o bituário para vocês. Bom, agora eu recebo aqui o psicólogo e também ele que é presidente voluntário da APAI, Alexandre Leme. Muito boa tarde. Muito obrigado pela presença aqui. Obrigado, Fábio. Parabéns pelo programa. É um prazer a gente estar aqui representando a nossa APAI. Com certeza. Bom, mas antes, inclusive por coincidência, tem tudo a ver o que a gente vai passar agora, que é o quadro Educando com a Psicopedagoga Silmara Piedade. Então vamos assistir o quadro, depois a gente vai falar sobre um pouco de psicologia e psicopedagogia também, que vai fazer um resumo. Vamos lá. Olá, hoje eu vou falar das dificuldades de aprendizagem. Para muitos, a expressão dificuldades de aprendizagem e transtornos na aprendizagem tem o mesmo significado. Mas vale a pena enfatizar que são problemas diferentes e devem ser tratados de maneiras distintas. As dificuldades de aprendizagem e os transtornos de aprendizagem se apresentam na infância e tem um impacto sobre a vida da criança e de sua família e sobre o seu entorno, pelos prejuízos que acarretam em todas as áreas do desenvolvimento pessoal, assim como de sua aceitação e participação pessoal. Normalmente, estão relacionados a fatores externos, pois interferem no processo de aprendizagem da criança, podendo ser a metodologia da escola, a didática do professor, a influência dos colegas, problemas socioculturais, emocionais, separação dos pais e a desorganização das rotinas familiares. Já em contrapartida, os transtornos de aprendizagem normalmente são intrínsecos, ou seja, internos, e fazem parte do indivíduo, podendo ser uma disfunção neurológica, química ou fatores hereditários. As dificuldades de aprendizagem que mais trabalhamos nos atendimentos psicopedagógicos são o transtorno de déficit de atenção e o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, que a gente chama de TDA e TDAH. É um transtorno neurobiológico, de causa genética, o indivíduo não se concentra, não foca sua atenção para aprender, é inquieto, agitado, impulsivo e sem paciência. A desortografia é outra dificuldade de aprendizagem bastante conhecida, que é o conjunto de erros da escrita, é um distúrbio que prejudica o desenvolvimento da linguagem escrita, o transtorno específico na grafia, que geralmente acompanha a dislexia. Os sinais indicadores são as substituições de letras semelhantes, omissões de adições de letras, inversões e rotações, uniões e separações, omissão ou adição do H, escrita de N em vez de M antes do P e do B, substituição de R por 2R. A dislexia é um distúrbio genético e neurobiológico na área da leitura e da escrita. Não é uma doença. Muitos acham que a criança tem preguiça, que não está alfabetizada, que é falta de atenção, mas é na verdade uma desordem no caminho das informações, do processo de entendimento das letras e que pode comprometer a escrita na dislexia. A criança omite, acrescenta, troca e inverte a ordem das letras e das sílabas também. Apresenta lentidão para fazer as tarefas, tem comprometimento na lateralidade, no espaço, no tempo e muita dificuldade para ler. Busque sempre um diagnóstico clínico para seu filho que apresenta uma dessas dificuldades. Deslalia é um distúrbio da fala caracterizado pela dificuldade em articular as palavras, pela má pronunciação, omitindo, acrescentando, trocando ou distorcendo os fonemas, por exemplo, troca barata por balata, atelântico por atlântico. Dizem que eu troco as regras e que eu falo do lado, mas do lado eu aprendo porque sou muito esforçado. Sou um garoto bonito, mas para meu desespero, na minha cabeça eu conto só cinco fios de cabelo. Desgrafia, ela é mais conhecida por letra feia. É uma incapacidade de recordar a grafia da letra. Escrita normalmente pobre ou dificuldade de realização dos movimentos, motores necessários à escrita. Exemplo, lentidão na escrita, letra ilegível, escrita desorganizada quanto ao tamanho, ao espaço, não observam margem, sem orientação espacial no papel, traçado irregular, podendo ser muito forte ou às vezes muito leve. Ela pode ser de dois tipos. Temos a desgrafia motora, onde a criança fala e lê, mas tem dificuldade na coordenação motora fina. E ela pode ser uma desgrafia perceptiva, onde a criança não faz relação entre sistema simbólico e as grafias que representam o som. Agora, por último, eu vou falar sobre a descalculia, que é uma desordem neurológica, onde o indivíduo apresenta dificuldade em aprender tudo o que está relacionado a números, como as operações matemáticas, dificuldades de entender os conceitos, aplicações da matemática, seguir sequência, relacionar e classificar número. Na descalculia, a criança não tem uma linha de raciocínio. O psicopedagogo é o profissional especializado para diagnosticar os problemas no processo de aprendizagem, fazer as intervenções e, se necessário, os encaminhamentos para a área da saúde. Bom, pessoal, por hoje é só. Até a próxima! Esse foi o Educando desta quinta-feira. Se você quiser rever o quadro Educando, você acessa lá no YouTube TV Itapê 2. TV Itapê 2. Daqui a pouco vai estar à disposição para você assistir lá o quadro Educando com a Silmara Pedade. Bom, estou aqui, ele que também tem tudo a ver com o tema, o Alexandre Leme, psicólogo, também presidente voluntário da APAI. Bom, vamos, né, já que o vídeo passou aí, são várias funções que acontecem na infância, não, Alexandre? É, na verdade, existem essas desordens, né, distúrbios e sintomas, né, das crianças devido a... é multifatorial, né, Fábio? Tem a parte emocional, tem a parte genética, hereditária, a comportamental, então nós temos esses distúrbios de aprendizagem até ser avaliados vem de uma forma multifatorial. Então, não é só um fator, são vários fatores que determinam o distúrbio ou o transtorno de aprendizagem. Por isso que é importante ter acompanhamento tanto na escola, mas também se for algo mais complexo, um psicólogo, um psiqui-pedagogo, um... Ah, sempre tem que ter uma visão do especialista, né? Começa com a questão pedagógica, psicopedagógica, pode ter a questão psicológica e também a neurológica ou fisioterápica ou fonaudióloga, então, ou terapeuta ocupacional também. Vários segmentos. Isso, para que a criança seja desenvolvida no todo, né, no parte global. E é importante os pais também estarem sempre atentos, né, como que está acontecendo com a criança. Os pais é a primeira fase ali, né? É fundamental. É fundamental. É fundamental porque, na verdade, os pais, né, os cuidadores, né, são os especialistas que estão mais horas com a criança. Então, de repente, de repente pode ser uma avó, uma tia, uma funcionária, mas o mais importante é detectar esses comportamentos que não condiz com a idade cronológica ou a dificuldade. Então, de repente, a criança, ela é muito esperta em alguns aspectos e tem algumas dificuldades ou falta de habilidades em outras. E isso faz com que os especialistas possam detectar melhor essa dificuldade ou essa habilidade, né? Ou, às vezes, também, nós temos uma cuidado com diagnósticos e, digamos assim, rótulos errados, né? Então, às vezes, a criança é muito vivaz, muito alegre, ela é hiperativa, não é bem assim, né? Ou, às vezes, a criança, ela é tímida, ela é um pouco mais, ela é inteligente, ela tem um QI, né, é até elevado ou dentro da média, mas porque ela é mais tímida é tida como, ah, de repente, ela não é tão inteligente assim ou tem problemas numa situação limítrofe de inteligência. Então, às vezes, o axômetro só atrapalha, né? Então, nós temos que ter essa percepção dos pais, dos cuidadores, da escola e, principalmente, os meios que mais socializam, né? Às vezes, e a criança, ela vai ao longo do seu desenvolvimento, ela vai demonstrar as suas habilidades, as suas dificuldades. Só podemos estar atentos, como você ressaltou. E, hoje em dia, tem um, uma comercialização até, talvez exagerada, de remédios, por exemplo, com a Ritalina, usada para hiperatividade, né? Sim, sim, sim. Então, há muito cuidado porque é um remédio forte, né? Na verdade, é um, os médicos, tem médicos que tem uma linha da Ritalina, outros que não aceitam a Ritalina. Cada caso é um caso. Existe a Ritalina de curta duração e de longa duração, de quatro horas e oito horas. Isso o médico que vai prescrever é que vai determinar, né? Na verdade, os especialistas, eles são divididos por quê? Existem os efeitos colaterais da Ritalina que, realmente, são um pouco complicados se não for bem tratados e também pesquisados, né? Os efeitos da criança, né? Geralmente, tem uma alteração no fígado, geralmente, emagrece muito a criança, fica com inapetência alimentar ou, de repente, ela concentra tanto que ela não vê outras atividades fora da escola. Então, vai depender da dosagem que o médico prescrever e o diagnóstico que foi feito, né? Então, é muito importante você aliar o nível de problema que essa criança tem ou distúrbio ou transtorno de aprendizagem da hiperatividade. Se, às vezes, não é um grau muito alto da ansiedade e não tem a hiperatividade ou, de repente, ele só tem a hiperatividade e não tem essa... tem uma agitação. Ele não... Só tem agitação e não é ansioso. E tem crianças de várias formas, né? Bom, quem quiser ligar aqui para fazer perguntas, ele está à disposição aqui. Pode até aproveitar aqui para tirar algumas dúvidas. Está o telefone aí, ó. 3527-8099. Alexandre, psicólogo, está aqui para, de repente, fazer uma orientação, né? Com certeza. 3527-8099. Ou mandar perguntas pelo WhatsApp 981275467. Alexandre, você tem um consultório clínico ali, né? Na Vila Rosa, é isso? Isso. Você atende ali e também trabalha como voluntário da PAI. Isso. Tem mais atividades? Temos. Falta um pouquinho para a gente. Na verdade, eu estou há 22 anos na área psicológica. Atualmente, estou ali na Vila Maria, ali na verdade, né? Vila Maria. É na Joaquim Antônio, na Clínica Equilíbrio, qual sou o proprietário. E a gente trabalha muito em conjunto, trabalha também com o Fábio do Conhecer e Aprender, né? Conheço ele desde o menino. E o Fábio faz um trabalho fantástico com a parte neurolinguística, né? E nós estamos ali e, na verdade, eu trabalho nessa área de subsaprendizagem. Fui psicólogo da PAI há 8 anos e meio, né? Depois retornei, trabalhei em várias clínicas e agora tem a minha clínica. E também atuo voluntariamente na PAI, né? Que é a nossa luta aí para as nossas crianças com deficiência intelectual. Você é um dos caras que acompanham. Acompanhei bastante. E, na verdade, é uma luta, né? Nós estamos... A PAI, ela precisa de muito apoio, né? Como sempre, a PAI passa por dificuldades financeiras. Estamos realmente trabalhando para que isso seja sanado. Estamos em conversação com a Prefeitura nos vários aspectos, secretarias, prefeito, educação, promoção social e saúde, que é o que nos abrange, né? Estamos precisando de ajuda da comunidade, quem quiser nos ajudar. o telefone é 3273-1302 para doações, né? E sempre você pode ajudar de alguma forma. Ou de uma forma com objetos ou doações ou também com o seu trabalho. 33? 3273-1302. 3273-1302. Então, para... Liga lá. Vocês estão trabalhando com o telemarketing aí? Telemarketing. Central de doações. Doações ali. Essa crise da APAI é uma crise de bola de neve que já vem acumulando há muitos anos? Pode explicar um pouco para a gente, né? Sim. Quando nós assumimos a APAI em 2011, né? Na verdade, a APAI já vinha num déficit, né? Bastante grande. E esse déficit, na verdade, o que acontece? Só para os amigos entenderem. Não é que a APAI tem má gestão. Não é isso. É que as verbas que vêm referentes a APAI não são suficientes para cobrir as despesas da APAI. Quanto que é a verba aqui? Então, tem várias verbas. Do Estado, Federal e Municipal. Só para você ter uma noção. A verba federal, ela vem num valor que ela há mais de 12 anos não tem aumento. Então, nós atendemos hoje 244 alunos dentro da APAI fora de ser espera. Então, hoje, posso provar, nós temos, nós ganhamos hoje, ganhamos não, nós recebemos da Federal 4.500 reais por mês para os 244 alunos. Nossa, 4.000 reais na Federal. 4.500 reais. E há 12 anos, há 13 anos não tem nenhum aumento. O governo do Estado de São Paulo, há cinco anos, não nos repassa aumento. Então, nós temos a verba, se todo mundo fala, uma verba grande que nós temos, não é bem isso. Na verdade, é uma verba que vem para pagar os professores de 139 alunos. Mas eu tenho 244 alunos. E aí, nós estamos num déficit com a receita do Estado, nós não pagamos, não conseguimos pagar as contas. E também temos a questão municipal que agora estamos conversando, já retomamos os convênios, que os convênios até então nos davam prejuízo até fevereiro de 2016. Convênios seriam? As parcerias. As parcerias. Isso, com a Prefeitura Municipal. Conversando com o Prefeito Irã e seus secretários, estamos regularizando já os convênios já estão regularizados, já estão adequados. Mesmo assim, nós precisamos de uma verba que é a verba do Fundeb, nós estamos conversando, nós temos direito como escola especial. E do governo, quanto que é a verba de repassa? Do estadual? Do estadual. Em torno de 438, mais ou menos. É um dinheiro que... É, mas divide-se em 12 meses. É dividido em 12 meses. É assim, daí você vem, é trimestral, na verdade, não, é quadrimestral, 4 em 4 meses vem essa... mas isso é pouco. É, porque na verdade o déficit da APAE é muito grande. É pouco. E daí a Prefeitura também, agora que vocês estão renogosciando com a Prefeitura. É, a Prefeitura sempre auxiliou. Sempre auxiliou. Sempre auxiliou. Só que, infelizmente, os gastos da entidade, por nós termos 244 alunos, ele é muito grande. Eu tenho 56 funcionários. Isso. Né? Então, inclusive, os salários estão atrasados. Né? Nós estamos lutando para regularizar isso até esse mês agora, né? E uma época, se falava, se fechar, é verídico isso? Verídico. 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 Quando eu assumi a APAE em 2010, em 2011, 2010 foi a última gestão, a APAE sempre veio, né? Questão financeira complicada, porque os convênios, elas não, na verdade, eles não pagam, até então, os seus devidos gastos. Então, sempre tem um déficit. Por isso que eu trago o M. Martan, que mês que vem vem para cá. Sim, pedi mais. Passo no 9 e 10 de julho, que eu vou trazer para vocês. Nós vamos fazer os eventos, porque, infelizmente, nós cortamos alguns eventos da APAE, porque é muita despesa e pouca contribuição. Fé da Junina? Nós estamos tentando fazer. Eu lembro quem ajudava muito essa época da Fé da Junina, a saudosa, a dona Alda. Sim. Fazia as festas lá. Sim, sim, sim. A boate dela, ela liberava para fazer as festas, mas ela faleceu. Mas ela ajudou um bom tempo, a APAE também. Muito, muito, muito tempo. Não, a comunidade ajuda bastante. A crise não está fácil, né, Fábio? A gente entende. Nós temos empresas maravilhosas, mas, infelizmente, o poder público, ele não entende que Itapetininga, somente a APAE de Itapetininga atende pessoas com deficiência intelectual. Então, eu tenho lá, de 7 a 60 anos, eu tenho pessoas com deficiência intelectual. Eu tenho 36 autistas dentro da APAE. Eu tenho questão, a parte severa, coisa que não dá para você incluir nas escolas. Então, eu vi de perto, já é triste. Então, como a psicopedagoga Silmara colocou, os transtornos de aprendizagem, os distúrbios, cada caso, um caso, tem que ser estudado e um planejamento de ação para cada um. E na nossa APAE, nós temos a Salles Nusselen, nós conseguimos montar, na minha gestão, que é uma técnica holandesa, multissensorial. Nós somos a terceira APAE do Estado de São Paulo a ter essa Salles Nusselen. O que seria? Seria uma sala cheia de equipamentos com luzes especiais. Olha só. E nós temos lá, é fantástico, precisa conhecer lá. E os 244 alunos são beneficiados com essa técnica. Vamos para os quadros agora. Sim. Vamos fazer lá, várias matérias. Vamos fazer. Vamos fazer. Salles Nusselen, tem a ecoterapia que é premiada pela Associação Brasileira de Ecoterapia. Inclusive, eu peguei um vídeo do YouTube, eu acho que foi produzido em 2013, se não me engano, mas está muito bonito, é um vídeo sinal que vocês fizeram. Sim. A gente vai passando enquanto isso, as imagens, a gente vai conversando. Quando o Rafael estiver aí, é o primeiro vídeo aí da APAE. A ecoterapia com o Paeta lá, é um vídeo muito bonito que vocês fizeram. Sim. A APAE. Não estou lembrado olhando assim. Bom, mas enfim, aí você está vendo, né, as dependências da APAE. E eu tive inúmeras vezes lá, fiz programas lá, pela outra emissora, pela TVT, em matérias. Se vê a dedicação e a estrutura excelente, assim, a limpeza. Sim. Fantástica. A APAE, na verdade, sempre foi idônea, né, Fábio? Em toda a diretoria, não só agora, sempre foi. São 46 anos de trabalho na cidade. E a APAE, ela precisa, estamos em, não vai fechar, nós não temos essa proposta, nós estamos lutando ao máximo. A prefeitura tem se esforçado a nos ajudar, né, e a gente fica grato a todo o prefeito, Irã. Temos também a ajuda muito do Ministério Público, que é o doutor Barreira, quero agradecer publicamente, né, o doutor Alessandro Viana Vieira de Paula, Vara da Infância. Nós temos o apoio, nós tivemos uma conversa em fevereiro, onde foi colocar toda a contabilidade da APAE, né, nós não temos o que esconder, está tudo claro, né, inclusive, também quero agradecer a doutora Maria Lúcia Aydar, né, ela é uma pessoa também que tem nos ajudado muito, né, na divulgação da nossa entidade. Então, assim, nós estamos respaldados pela liderança de Itapetininga, né, porque a APAE é uma entidade que ela precisa de apoio, né, então não adianta eu fazer um trabalho voluntário com a equipe lá, sendo que o governo não faz a parte dele, teoricamente. Então, o governo federal, o governo estadual e agora o municipal, o estadual e federal precisam melhorar muito, e o municipal está nos ajudando neste momento, né, já regularizou os convênios, falta 50%, mas já ajudou, está ajudado muito no que precisa. E tem empresas que ajudam também? É, atualmente não. Tem vontade, se quiser falar. Não, atualmente não. Mas ela pode ajudar? Pode. Pode, a vontade. A única empresa que realmente, que sempre nos ajudou e agora não mais foi a Duratex, né, e a nossa parceira que é a 3M do Brasil, né, são as empresas que sempre nos ajudaram, né, a Duratex, e a 3M nós temos um projeto escola lá, né, e o projeto escola funciona com 5 alunos hoje. E vai ter a festa da Junina? Então, vai depender da parte financeira da APAI. para os alunos sim, né, para os alunos a gente faz. Inclusive tem as imagens, agora são as fotos que a gente vai passando também aí. Sim. Desculpa, para os alunos vai ter. É, para os alunos nós faremos, né, que eles gostam, faz parte do plano pedagógico inclusive, né, agora não sei ainda se eu vou conseguir fazer uma festa para todos, ao público ainda não. Se for, vai ser em julho, não será em junho. Olha lá, outra um pouquinho, Rafael, esse aí que vocês fazem, né, todo ano. alunos, beneficentes. Ali é M. Martã. M. Martã. Também é, vem roupa junto ou é separado? Na verdade, eles tinham um projeto com roupas, mas foi, né, cancelado, que só trabalham agora com M. Martã, cama, mês e banho. Que vai ter no dia? 9 e 10 de julho. De julho. Ok, podemos passar as fotos. Aí, pintura que eles estão fazendo, é essas fotos. Esse é um projeto que a professora Graça Medeiros fez, nós estamos pintando a PAI com os alunos, projeto Romero Brito, né, então eles estão pintando esse, esse pintor aí que está, tem que ser destacado, né, moderno, alegre, né, e a PAI está muito bonita e é um projeto que está, esse é o projeto Bombeiros, né, que nossos alunos participaram, né, aqueles que têm condições, que o nosso amigo, querido André Miller, fantástico, né, faz um trabalho especial com as nossas crianças e a equipe dele. Agora o o Major, ele é Major agora, o Paulo, o Paulinho, o Paulinho Monteiro. Ele foi para Campinas, Quero prestar uma homenagem aqui para ele, que é uma pessoa fantástica, batalhadora. Grande amigo. Agora foi para uma nova fase em Campinas, boa sorte lá. Sim. Paulinho, obrigado pela força de sempre, amigo, parceiro da PAI. Esse é dia 3 de dezembro, que é dia internacional da luta de pessoas com deficiência. Isso, isso. Tem mais fotos, mas foi na Praça dos Amores. Aí é uma senhora que ela... A Wanda. A Wanda. É nossa aluna, ela participou muitas das oficinas e a professora Maria Eugênia, que está na PAI, inclusive até hoje, a professora. A Wanda já não está mais com a gente, infelizmente, está na casa. Uma aula de... Acho que é uma dança, né? É uma dança que nos faz apresentação no Clube Venanço Aires. Aí tem uma frase bonita, ó, somos excepcionais, excepcionais, mas não queremos ser transformados em desiguais. As nossas vidas só precisam ser acrescidas de recursos especiais. a parte da Pitiniga. Sim, sim, sim. Muito legal. Agora, com a inclusão, desafogou... O que você acha, primeiramente, da inclusão social nas escolas? Do deficiente intelectual? Isso. Na verdade, não há uma inclusão, né, Fábio? Infelizmente, a estrutura não é para incluir, ainda é para excluir. E, infelizmente, por quê? Porque, na verdade, existem quadros clínicos dentro da área de deficiência intelectual que não serão possíveis. Você não consegue colocar alguns graus do autismo numa socialização normal de sala de aula. Então, existem métodos. Nós, na APAI, nós trabalhamos com o método TIT, que é o método americano de alfabetização, né, com o qual nós colocamos na APAI. E, na verdade, você, a inclusão, ela é, hoje, ela é ingrata, porque ela beneficia alguns e exclui outros. Tem profissionais que precisam ser treinados, não são, né? Poucos profissionais? Poucos, tanto professores como especialistas. E aí, jogam, né, a, desculpa o termo, mas a bomba para os diretores e professores sem treinar, né, e aí, jogam como se for, ah, tem condições, vai para o ensino, regular. Então, infelizmente, hoje, o sistema da inclusão é exclusão. E outros países é diferente? Muito diferentes. Nós temos a Suécia, que é um berço do autismo, em Estocolmo, até tem alguns contatos lá com a professora Vera Julin. Existe, é um outro esquema, a escola realmente funciona como inclusiva. Nas Estados Unidos também, na Suécia, Estados Unidos, são berços do autismo e deficiência selectoral. E aqui vão fazendo os projetos, né, sem, sem ter uma estrutura antes, na... Sem estrutura pedagógica, sem estrutura técnica, na verdade, né. Quero comentar, a pai, ela ganhou o top of mind. Vai estar aqui, primeiro lugar, Associação Beneficente, Rafael vai colocar as fotos pra gente aí. Pode colocar, Rafael. Ele tá aqui na telinha, ele vai colocar pra gente e vai ter, né, o top of mind, acho que se não me engano, olha lá, primeiro lugar, merecidíssimo. Obrigado. Merecidíssimo mesmo, porque é um trabalho maravilhoso, mas também é um trabalho que não é, assim, fácil, né, meu senhor? É, nós temos, graças à diretoria e à equipe de funcionários, né, porque mesmo os funcionários que recebem lá, também fazem voluntariamente muitas coisas. Eu tenho a agradecer à equipe, à diretoria, à nossa diretoria e todas as diretorias que passaram pela APAI, né, não só a nossa, porque nós somos lutadores por uma causa que, infelizmente, a APAI, ela, o governo ainda, tô falando no geral, né, federal, estadual, não reconhecem ainda como ajuda. a municipal está, eu tô dando, assim, dizendo parabéns pela iniciativa dessa nova gestão, independente de políticas, eu tô falando da criança especial, né? São pessoas maravilhosas, tem um carinho que elas transmitem pra gente, é impressionante. Sim, sim, sim. Antes de ir pro intervalo, só vou fazer uma pergunta, fugindo um pouco desse assunto da APAI, eu estive conversando aqui com o pessoal do CAPES, é sobre o fim dos hospitais psiquiátricos e o manicônios. Você acha também que tem uma estrutura pra acabar de ver isso com os hospitais psiquiátricos, essas pessoas ficarem fora? Você tem alguma opinião sobre isso? Na verdade, eu sou contra os manicônios, né? Como profissional, eu acho assim, mas a estrutura é que nem a inclusão. Os hospitais dias, você não tem tanto hospital dia pra você oferecer ajuda, como muitos que estão institucionalizados já dentro dos hospitais, a família já, já, na verdade, já dessocializou, já não interage mais com aquele paciente que se acha que deixou um louco num lugar, né? Então, ela já, na verdade, não tem esse processo, já foi, na verdade, extinto a família nesse processo. E eu sou contra, eu acho que temos que fazer hospitais dias, com a família participando ou cuidadores, porque não há necessidade mais de você ter esses hospitais de manicômios e tortura. E a pessoa acaba ficando mais doente ainda, né? Mais doente. O quadro sempre, sempre... Porque ali é uma rotina doentia, na verdade. E um local com uma energia muito ruim... Na verdade, falta atividades, atividades ocupacionais, falta projeto, um planejamento de ação dentro das clínicas, né? O Brasil, né? O Brasil, temos de saúde, complicado. É, complicado. Bom, a gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta aqui com o telescópio. As empresas a seguir apoiam culturalmente a TVI. TWR Contabilidade. Mais de 40 anos de experiência. Profissionais experientes, treinados continuamente, utilizando dos mais novos recursos oferecidos pela informática, contando com assessoria de conceituadas empresas de consultorias nacionais, atendimento direto e pessoal, sinônimo de qualidade, quando o assunto é seu dinheiro. Atuação na área fiscal, contábil e trabalhista. Abertura e encerramento de empresas. Imposto de renda de pessoa física e jurídica. Declaração do imposto sobre a propriedade territorial rural e TR. TWR Contabilidade. Glórias, um novo conceito em noivas. Pratos e Papos Oi, fofim! Eu sou Neta Bueno e espero você no programa Pratos e Papos todos os dias aqui na TVI. Teremos um convidado especial cozinhando pratos deliciosos pra você. Pratos e Papos Toda terça às 10 horas reprisos durante a semana em horários alternativos. Com muita alegria estaremos juntas eu, você, você e eu. Conto com você, fofim! Um beijinho! Aqui, na TVI. Vila Rosa Restaurante Rotisserie. Aberto todos os dias para almoço. Com serviço de marmitex e um self-service com 20 tipos de saladas e pratos quentes. Massas artesanais, pratos típicos da culinária brasileira e vários tipos de assados às finais de semana. Espaço para seu evento empresarial ou com amigos e familiares para o jantar. com várias opções de cardápios. Vila Rosa Restaurante Rotisserie. Rua Quintino Bocaiúva, 929. Centro Itapetininga. 3272-5430. Durante a vida passamos por momentos em que nossas escolhas definirão o nosso futuro. E para cada momento a WGB tem o seguro certo para você. Desde 1986, a WGB traz os mais variados planos e serviços de seguro com as melhores condições do mercado. Além de um atendimento personalizado pensando na satisfação dos seus clientes. Antes de fazer um seguro, fale com a gente. WGB Seguros. Esta segurança você não pode dispensar. Estamos de volta aqui com o telescópio. Vou falar para o Rafael colocar para a gente a imagem. Como é que está a imagem? É o dia, melhor dizendo, em Itapetininga. Ontem fez um frio danado. Chegou a 9 graus à noite. É bastante frio. É bom se agasalhar, proteger. Aquele inverno vai vir bem rigoroso. A hora que estiver no ponto aí, se coloca para a gente. Enquanto isso, eu vou passando aqui o telefone de contato 35278099 para você entrar em contato com a gente aqui no telescópio. Ok? Está no ponto aí. Essas são imagens da Praça da Aparecida. Hoje o dia está um pouco mais quente, mas mesmo assim está um frio. O céu típico, já céu de inverno. A bela Praça da Aparecida. Imagens do tempo para você. Teve um sol fraco, mas pelo menos estava com sol aí. Não estava um tempo tão frio. Ok? Muito obrigado. E aproveitando, já vamos passar para vocês o bituário. As pessoas que faleceram neste dia, vamos lá, já está no ponto aí. Faleceu Maria das Dores Prestes, Rosalina Nunes, Hélio Alves Fogaça e Antônio Amância do Nascimento. Repetindo, Maria das Dores Prestes, Rosalina Nunes, Hélio Alves Fogaça, Antônia Amância do Nascimento. Nossas condolências aqui, nossas homenagens a toda a família, aqui de toda a equipe da TV. Ok? Bom, estou conversando aqui com o psicólogo Alexandre Leme. Alexandre, a gente está vivendo uma época muito conturbada, muita rede social, muito desmedisc, muita... até narcisismo. Como você vê esse mundo aí moderno, muito Facebook, muitas selfies? psicólogos. Na verdade, nós profissionais psicólogos estamos lidando com uma cybercondria, né? Saib? O que é? Uma cybercondria. Uma doença cibernética, isso. Uma síndrome cibernética. Isso, é. Devido a esse uso, né, inadequado de celular, internet, redes sociais, né? e tem sido muito comum, e tem isso desde os mais novos aos mais idosos, né? E isso é uma... A cybercondria, ela vem realmente pra... Ela interage pra todos e ela dificulta muito a socialização, porque o mundo digital é muito rápido, né? Então, você desabafa tudo na rede social. Eu brinco que é uma terapia, né? É uma terapia coletiva, porque você vai terapia de graça, na verdade, gratuita. Sim. É o que você pensa, você coloca lá, as pessoas uns gostam, outros não gostam, uns curtem, outros não curtem, e você coloca pra, né, favorecer o seu ego, pra aparecer, pra pedir, pra solicitar, quer dizer, é um meio... O meio social é um comunicativo muito rápido. e isso dificulta, porque muitas pessoas, a cybercondria faz com que muitos indivíduos são de uma forma na internet, mas no real não são. É porque ele... Cria uma imagem. Uma imagem do que ele quer. E aí, na realidade, ele não é tudo aquilo que ele colocou na imagem, no post. É um mundo fantasioso, até, dependendo... Idealizado. Idealizado. Então, não é um mundo real, muitas vezes. Ou, às vezes, é um muito, muito real, também que tem pessoas que faltam um pouquinho do bom senso, né? De saber colocar algumas coisas, colocam coisas muito particulares, muito íntimas, né? E aí, complica-se socialmente, né? E... Tomar cuidado. Tem ferramentas maravilhosas, né? Tanto no Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, mas tem... Tudo na vida tem um meio termo, né, Alexandre? É preciso usar o bom senso, porque quando você utiliza as redes sociais, tem que perceber que você não está sozinho mais. Você divulgou publicamente. E quando você publica... Faz a... A publicação, né? No caso, da questão da pública, você vai ter problemas públicos também, né? Então, você acarreta as situações, às vezes, por aparecer demais, por falar demais. O problema não é falar, é a forma de falar. É a forma de se pronunciar. É a forma de se colocar perante algumas situações. Então, hoje, brigam-se nas redes sociais por política, por futebol, por religião, e isso, na verdade, cada um é cada um... Principalmente política. Sim. Fazendo inimizades na própria família, já vi casos, né? Mas, ok, esse assunto também é muito bom, a gente pode conversar numa próxima. Antes, eu quero passar aqui que o Maurício Herrmann esteve aqui já no programa do Beni Luiz, no Bom Dia Itapetininga, e hoje vai ser discutido o plano de cultura. É uma audiência pública, todos estão convidados, a partir das 19 horas na Câmara Municipal, um plano muito importante também, porque sem educação, sem cultura, a gente não é nada, e sem saúde, lógico, nada neste mundo. Alexandre, muito obrigado por tudo aqui, por se participar, boa sorte aí lá na PAI, e eu quero que você fale as considerações finais aí, passe de novo o telefone da PAI, fique à vontade. Eu agradeço, Fábio, eu agradeço o Lalo, equipe, TVI, sempre apoiando a nossa PAI. O telefone para doação e voluntariado da nossa PAI é o 3273-1302, falar com o Fernando ou com a diretora Sandra, ou o diretor Fernando Braga-Gnullo, você pode se doar da forma que quiser, os dias que quiserem, horários que quiserem. a instituição funciona das oito ao meio-dia e da um mais cinco, não funcionamos aos finais de semana. Caso você queira ser voluntário nos eventos, você pode também ser nos eventos da nossa entidade, estão abertos para todos. Em relação à PAI, nós temos uma luta que estamos aí já há um bom tempo, nos faz felizes por estarmos lá, porém, nos preocupa a situação. Estamos regularizando toda a situação financeira, junto com a prefeitura, junto com o apoio de todos, a comunidade, e queria agradecer o apoio da minha diretoria e dos funcionários da PAI, que sempre são maravilhosos com a entidade. E pedir para as empresas também, que estão em Tiringa, apoiar, por favor. mais que justa. Muito obrigado, uma ótima tarde, e amanhã vai ter um especial aqui, Dia dos Namorados, vai ser muito interessante, vão ter dois casais, um com mais idade, outro bem mais novo, e também vai ter psicólogo, vai ter a participação do Zé Mário, que ele também, ele trabalha com celebração de casamento, vai ser bem legal, tá? E o sorteio do livro aqui, Segredo das Cores, do crack, Rico Ribeiro, artista plástico. Bom, até amanhã, não perca amanhã especial aqui, Dia dos Namorados, do Telescópio. Tchau, tchau, tenha uma ótima tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau.